Olá, estamos aqui mais uma vez reunidos para um propósito muito especial. Estamos muito felizes de mais uma vez poder conversar, não somente aqui, eu e Célia estamos aqui, mas conversar com você, esposo e você esposa. O tema hoje da nossa conversa, da nossa reflexão, nós aqui junto com vocês é casamentos para Deus. Que aspectos do casamento entre o esposo e a esposa precisam ser refletidos, precisam ser ponderados, precisam estar sempre diante da nossa mente, do nosso raciocínio, da nossa análise, para que os nossos lares, eles de fato sejam um reflexo do lar de Deus aqui na Terra, o ideal de Deus aqui na Terra. Então, eu estou aqui, meu nome é Cleuma, Cleuma Nascimento, eu sou obreira do IAG e também tenho o Ministério Guardiãs do Lar e eu estou aqui com a minha amiga Célia. Célia é psicóloga de Jesus, ela tem ajudado pessoas a encontrarem a paz emocional, encontrarem a forma delas viverem melhor consigo mesmas, mas dentro de uma perspectiva cristocêntrica. Então, nós estamos aqui não como especialistas, nós estamos aqui como duas esposas, duas pessoas falhas, duas pessoas que também têm buscado em Cristo fazer o melhor, movidas pelo amor de Jesus, mas também pela grande necessidade de fazer com que os nossos queridos dentro da nossa casa, eles também tenham paz com Cristo e sejam felizes, não somente no nosso relacionamento matrimonial, mas também com os nossos filhos. Então, nós vamos estar conversando hoje, né Célia? Sobre vários aspectos do casamento, não é? Isso aí, eu cumprimento também a todos vocês, é uma grande oportunidade estar aqui falando desse assunto, né? É um assunto tão pertinente, tão importante. E eu digo, Clema, que é um assunto pessoal, né? A gente vai estar falando aqui de casamento, mas a gente precisa lembrar que dois se tornam um aqui. Exato. Então, tratar do casamento é preciso tratar de alguma coisa pessoal, né? Primeiro, é preciso que a gente tenha uma perspectiva dinâmica do que acontece, então, comigo dentro do casamento. Eu acho que é uma perspectiva inicial até, né? Porque o casamento hoje, ele tem se tornado um problema. Sim. Antigamente, a gente tinha, assim, as ideias, idealizava o casamento de forma que, ah, eu vou ser feliz, né? Eu vou ter uma família, casa, tantas coisas, mas hoje o casamento, ele tem sido olhado, olha, você vai casar. Existe até uma brincadeira, os rapazes, né? Costumam dizer assim, ah, você vai casar e agora você é uma pessoa presa a esta outra pessoa. Então, o casamento se torna até um, um, alguma coisa que te, te prende, né? Quer dizer que quando você casa, você para de ter perspectivas, né? Que coisa é essa, então? Por que que o casamento agora se torna, é, um núcleo de problemas? E dentro do casamento também, a visão, melhor dizendo, a visão que muitos casais têm do casamento, do que seria o ideal de um matrimônio, também, e as frustrações que esse ideal, quando ele não é alcançado, as frustrações que eles trazem, que esses casamentos trazem, também é em decorrência, algo que tem me chamado muito a atenção, da influência da mídia, das novelas, da influência das séries, dos filmes que colocam aqueles relacionamentos perfeitos, que, é, é, por mais que tenham dificuldades, e chegam a, chega a um ponto, a um ponto de que, se o meu, se não acontece na minha vida, no meu relacionamento, aquilo que aconteceu semelhante àquilo que eu tenho acompanhado no decorrer da minha vida, naquilo que eu tenho contemplado, e se eu não tenho parâmetros, na minha própria família, de casamentos bem-sucedidos, de que é possível, de que é possível, em Cristo, ter casamentos bem-sucedidos, e proporcionar contentamento, alegria, felicidade ao outro, e eu também, e vice-versa, então, se eu não tenho esses parâmetros, mas eu só tenho estes outros parâmetros, idealizados e fictícios, então, as expectativas, elas são frustradas, e isso contribui, eu penso, que contribui muito mais ainda, para que a infelicidade, o descontentamento, né, as cobranças, né, as brigas, as rixas, elas cresçam ainda mais no relacionamento matrimonial. Certo, olha, a sua fala, ela colocou aqui, diante de nós, vários aspectos, veja só, você fala da mídia, de uma idealização, né, você fala de alguma coisa hereditária, de expectativas hereditárias, porque eu começo a olhar na minha família, na sociedade, outros casamentos, né, e você também fala de falsas expectativas. Sim. Então, veja só, quando eu sou guiada, porque hoje, a nossa sociedade, ela é guiada pelo mídia. Sim. Né, por novelas, filmes, Hollywood. Influenciada, pesadamente influenciada. Internet, e agora a gente tem os vídeos, esses vídeos rápidos, né, os shorts, TikTok e outros, né, eles também influenciam, porque ali existem pequenas cenas do que a sociedade entende hoje como relacionamento, como casamento, como namoro rápido. Sim. Né, então, essa estrutura do relacionamento homem-mulher foi banalizada. Sim, exato. Por causa da mídia. Então, existe aí, Cleoma, uma perda de valores. Uhum. Por isso que você fala de hereditariedade, porque você tem essa sensação. A gente, enquanto questão, a gente começa a ter sensações, a gente fala, ué, tem coisa se perdendo. Por que que o jovem hoje não valoriza o casal tradicional? Por causa disso. Sim. Então, existe uma perda dos valores, né, o que tem sido imposto pela sociedade, pela mídia, por essas pessoas que são chamadas de formadores de opinião. Sim. Né? Sim. Essas pessoas, elas começam a pintar o quadro de relacionamento homem-mulher de uma forma equivocada. Sim. Destrutiva, eu diria. Uhum. Né? Então, os valores começam a se perder. Então, aquele casal, pai e mãe, que iriam transmitir para os filhos, né, a pureza do casamento, não existe mais pureza, né? Sim. A mídia, ela transformou a relação matrimonial, né, a união de corpos homem-mulher de uma forma banalizada. Sim. Né? O prazer é banalizado. Uhum. Então, isso é seríssimo. Sim. Né? E agora, o jovem vai e olha pai e mãe e ele acredita que aquela pureza do casamento ali, ela é equivocada. Ela não é alguma coisa desejável. Porque ele estaria fora do padrão social. Uhum. Tá? Então, essa hereditariedade boa, ela é perdida. Uhum. Ficou pra trás. Uhum. Né? Então, a gente começa a ter frustração e a gente começa a ver casais que estão com expectativas falsas em relação aos relacionamentos, porque existe algo que foi criado que é uma falácia. Uhum. Não tem segurança em si mesmo. Sim. Então, agora que a gente começa a falar de casamento, o que que a gente precisa colocar pra gente refletir? O que eu sou enquanto pessoa? Uhum. O que que eu acredito? Eu. Uhum. Porque o casamento é a união de duas pessoas com individualidade. Sim. Uhum. Uhum. Né? Aqui a gente não tá falando que o casamento faz um e outro perder aquilo que ele é de verdade. Então, eu preciso que eu compreenda quem sou eu, o que que eu acredito? Quais são as coisas que me influenciam? Uhum. Uhum. O que que é amor? Uhum. O que que é relacionamento íntimo? Né? Uhum. Até onde eu vou com essa pessoa? Uhum. Você casou por quê? Uhum. Você tá casado por quê? Uhum. Né? Porque você quer manter um padrão social? Porque você quer ter alguém que pague alguma despesa pra você? Uhum. Ou porque você tem filhos com essa pessoa? É por isso? Exato. É pelos filhos? É. É pelos filhos? Então. Que eu continuo casado? É. Por que que é, então? Uhum. Né? Analisa. Porque existe uma coisa certa, existe algo que é o objetivo ideal. Por que que eu caso? Sim. Tá? E isso serve pros jovens que ainda não são casados. Exato. Por que que eu caso? Uhum. Eu caso por um objetivo específico, eu tenho que ter um objetivo pra casar. Né? Então eu queria começar com isso. Uhum. Por que que eu caso? Por que que eu casei? Porque eu amei alguém? Sim. Porque eu olhei aquela pessoa e me interessei pelo jeito de ser dela. Por que ela me completou. E Clema, é tão importante a gente falar disso, porque hoje existem casamentos passando por problemas difíceis. Sim. E a motivação do por que eu casei é esquecida. Existem histórias lindas que as pessoas podem contar. Como foi que eu me uni a essa outra pessoa? Ah, a minha história é linda. Então. Eu também gosto muito da minha. E se a gente fosse analisar isso, isso aqueceria o nosso coração. Sim. E a gente valorizaria as nossas intenções. E se por acaso o motivo pelo qual você casou foi um motivo triste, né? Existe também você reescrever essa história. Exato. Porque às vezes tem casais que se casaram porque a moça engravidou. Sim. Não, eu me casei porque ela engravidou e a gente já estava vivendo juntos mesmo. Não tínhamos luz, nos casamos. Reescrever isso é importante. Com certeza. Trazer uma história para o relacionamento. Tem gente que casa porque, enfim, a gente estava junto tanto tempo. Já estava morando juntos, já vivia maritalmente, né? Então, resolvemos casar. Precisamos reescrever isso. Não é tão triste quanto parece ser. Às vezes existe um exagero também quando a gente pensa nisso. Agora, o ideal é que essa história seja resgatada. E para aqueles que não se casaram, não se case por qualquer motivo. Se case por amor. Sim. Pelo entendimento de quem é aquela pessoa. Eu vejo jovens aqui no Yajin, né? A gente vê os meninos e as meninas aqui trabalhando por um ideal, tentando encontrar a Cristo. E a gente olha e fala, um dia eles vão se casar. Sim. E eles vão ter que escolher pelo caráter. Eles estão sendo ensinados a isso. Exato. A que eles possam olhar para alguém e visualizar um futuro com aquela pessoa, mas um futuro dinâmico, real, prático, né? Alguma coisa que aqueça o coração um do outro, que em outros se ajudem mutuamente, né? Então, fazer essa reflexão agora, nesse momento, é importantíssimo. Sim. E algo que nós precisamos deixar muito claro aqui para todos os que estão nos assistindo. Eu vou ler agora uma citação do Lara Adventista. E essa citação, ela tem tocado muito a minha vida e tem me ensinado muito também, que diz o seguinte, que alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra da vida inteira. Então, tenhamos a idade que tivermos, nós ainda estamos aprendendo. E o texto continua. Os que se casam ingressam numa escola onde nunca nesta vida se diplomarão. Então, tudo isso que a gente conversou até o momento e que a gente ainda vai continuar conversando, nos leva, essa citação, ela nos leva a entender que nós podemos, se a nossa história até o momento, se a nossa história matrimonial, até o momento, ela não correspondeu ao que Cristo idealiza como felicidade para mim e para o meu cônjuge, então, ainda há oportunidade. Eu penso que as esposas e os esposos, porque nós estamos conversando aqui, não é algo unilateral. Não é só para um, não é só para o outro. Então, tanto o esposo quanto a esposa podem, podem, se os dois estiverem dispostos juntos a cumprirem o ideal do céu no seu lar, então o esposo e a esposa conseguirão, pela graça de Cristo, a partir do momento que eles decidirem. É preciso haver uma decisão. Sem decisão dos dois fica tão difícil, não fica? É, o texto, ele é claro sim, Cleo. É óbvio que não existe uma formação em casamento. Sim. Aí o texto é claro nisso, né? Não existe uma formação em casamento, sou formada em casamento, tenho 20, 20, 25, 30 de casados, não é, né? E o fato do Espírito de profecia nos declarar isso, mostra que eu estou em constante aprendizado. Sim, com certeza. E que existem fases da vida. O casal jovem, ele passa por uma descoberta, e depois ele cresce por uma outra fase, né? Uma fase com dificuldades, com planejamento, depois uma fase mais madura, e aí ele vai crescendo. Em fase por fase. Conversar com um casal velhinho, é uma coisa, assim, interessantíssima. É, eu gosto muito. Porque eles têm muita coisa para falar. Sim. Porque eles já viveram muito, mas eles não acabaram ainda. Exato. Né? E quando a gente fala assim, é a obra de uma vida, Deus está dizendo para a gente assim, continue, não acabou. Isso. Passe por isso agora. Entenda esse processo aqui. Não desista. Olhe para a frente. Sim. Lembra que você amava. Por isso que eu quis comentar da história pessoal de cada um. Porque essas lembranças, Deus sempre nos faz voltar ali e lembrar, né? O passado, ele não é para remoer. Deus disse isso. O passado, ele é para ser nosso amigo. É para a gente investigar lá atrás e trazer para o que você está vivendo hoje soluções. Né? Ideias. E você dizer assim, eu não posso mais fazer isso e preciso fazer isso. Baseado na experiência do passado. Sim. Para isso que serve o passado. Então, trazer a lembrança, o que pode me dar esperança, como diz o profeta, né? É o que é para o casamento. Então, relembrar a história inicial, saber como Deus guiou, entender de fato as coisas como são, né? Faz com que a gente amadureça. Esse é o processo de uma vida. Amadurecimento. Sim. Olhar para frente e avançar em relação às dificuldades. E hoje, alguma coisa assim que dói muitas vezes o meu coração, que algumas vezes que a gente fala e prega, né? Já falei algumas vezes a respeito de casamento, atendo muitas esposas, né? E às vezes quando a gente fala sobre o ideal de Deus, existe uma revolta, uma tristeza no coração quando a gente fala, Deus quer harmonia, Deus quer isso, 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 né? Aqueles tópicos profundos e ideais. Existe uma revolta porque o casamento tem problemas, assim. E falar para uma mulher ser submissa hoje ao marido é quase que enfiar uma faca no coração dela, né? Da grande maioria, sim. Da grande maioria. Hoje você dizer para uma mulher que é preciso ela manter a harmonia dentro de casa, que ela tem que concordar com o marido, ela vai se espantar e vai falar. Ela vai deixar o marido liderar. Isso, ela vai olhar para você, como eu já ouvi muitas irmãs, e não as condeno por isso, porque é a sensação que elas têm, né? Elas olham e falam assim, esse homem? E aí vem a crítica. E eu sei que essa crítica é baseada numa realidade. Sim. Então, dizer que é uma vida toda e colocar aqui como um ideal avançar e ultrapassar obstáculos é um desafio. Sim. Então, eu estou falando isso que nós precisamos olhar para frente. Você também, lendo o espírito de profecia, a gente fala isso sem ignorar os problemas que existem. Sim. Porque eles são reais. É igual a doença autoimune. Você pode falar que a pessoa, ela tem determinada doença no corpo dela e que isso é emocional, mas ela olha o corpo e fala, mas meu corpo está reagindo, ele está doente e eu tenho sintomas. Então, não é mais só emocional. É físico também. Então, se você não cura o emocional, você pode tomar todos os remédios que você precisar para curar a doença física, mas não vai curar. Exato. Ele não faz o efeito. Essa é a questão das doenças autoimunes. E o casamento de igual forma. Eu posso dizer aqui, toda a teoria do ideal de Deus. Sim. Só que o problema, ele existe. Ele pulsa aqui. Existe uma inflamação dentro dos lares, principalmente dentro do casamento. E eu posso falar harmonia, mansidão, submissão, posso colocar o sacerdote do lar, a mulher como aquela engrenagem. Só que isso é teórico. Exato. E eu preciso entender como que está funcionando a mente da mulher hoje. Como que está funcionando a mente de um homem hoje. E aí, eu colocar aqui agora, diante de nós, com o que eu me alimento para ter a mente correta. Para entender as coisas espirituais e espiritualmente. Se não, você vai ler textos importantíssimos aí, que eles não vão fazer sentido para mim. São remédios. Só que espiritualmente, eu não estou preparada para eles, porque eu não estou encarando a realidade como ela é. Então, o que eu tenho percebido, algumas esposas entram em contato comigo, pedindo aconselhamento. E a maioria delas é exatamente como você mencionou. Chegam com muitas feridas, muitas cicatrizes que não fecharam. Que fecharam, mas que abrem. Ficam abrindo e fechando, abrindo e fechando. Ficam abrindo e fechando. Não curam, não fechou. E não fecharam. E são mulheres. Os homens não vão me procurar. Dificilmente, talvez, procurem você, porque você é psicóloga. Essa é a sua linha de trabalho também. Mas eles não vão me procurar. Porque eu não tenho a formação na área da psicologia. Mas o que eu vejo, que falta muito, 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 tanto no esposo quanto a esposa, é aquele desejo de olhar para o outro como Cristo olha para o outro. Olhar com o olhar de Cristo, sabe? Um olhar que entende aquelas limitações. Entende que a pessoa está agindo daquela forma porque ela ainda não conseguiu. Então, eu quero te questionar. Veja. Você está dizendo assim, é preciso ter o olhar de Cristo. Mas eu digo para você, como eu posso ter o olhar de Cristo se o meu alimento é outro? Exato. Então, se eu estou visualizando novelas, filmes e esses shorts da internet que me mostram piadas de relacionamento, que me mostram... Depreciam. Isso, depreciam, banalizam o relacionamento. Banalizam, exato. Se eu olho novelas e vejo traição e vejo contenda, ou assisto filmes românticos demais, e aí, isso está onde? Eu estou me alimentando, isso está na minha mente. Como eu posso ter o olhar de Cristo? Eu não vou ter. Isso é um problema sério do casamento. Isso é um ideal, isso que você falou. Sim. Que eu olhe com os olhos de Cristo e que eu perceba, que eu perdoe, que eu analise o meu cônjuge e fale, olha, isso aqui que ele precisa, isso é um ideal. Isso, não só do lado da esposa, dos dois. Dos dois lados. Dos dois lados. O esposo ter esse olhar para a esposa dele também, da mesma forma. Exato, só que eu não consigo fazer isso se eu me alimentar do que a sociedade está oferecendo. Sim. O que a gente, a nossa discussão aqui, não é um casamento comum. Nós estamos aqui tentando visualizar os problemas dos casamentos dos crentes em Cristo. Exato. Daqueles que olham e falam assim, não, eu não estou satisfeita com aquilo dali. Só que muitas vezes eu não estou satisfeita, mas me alimento disso. Sim. O romantismo, esse romantismo do filme hollywoodiano, ele é uma arma contra o casamento. Com certeza. Pode até parecer uma coisa assim, ah, mas é tão bonito. Mas não é bonito, não. Porque na vida real, as coisas acontecem de outra maneira. Se a gente fosse contar as histórias dos relacionamentos, né? Se eu fosse aqui contar como eu e Davos só nos conhecemos, quais eram as coisas que estavam na minha mente, na minha perspectiva, né? Sim. Contar um pedacinho, a minha perspectiva, quando eu estava jovenzinha, né? Eu tinha 21 anos, quando eu conheci o Davos só. E eu, eu já tinha olhado, Davos só é 12 anos mais velho que eu. Sim. Eu tinha olhado os rapazes mais novos. E aquilo, a minha maturidade já era outra. E eu olhei e tinha feito uma oração ao Senhor, né? E falei com o Senhor, Senhor, eu queria encontrar um homem que fosse mais maduro. Eu pedi isso a Deus. Sim. Eu queria um homem mais maduro que estivesse ao meu lado e que eu pudesse crescer. Eu não queria ficar naquele nível. Não que os homens mais novos não sejam homens sábios, tá? Porque com certeza eles existem. Mas a minha experiência naquele momento era que eu desejaria isso. Sim. Pra mim, né? E Deus atendeu a minha oração segundo a maturidade que eu tinha. Sim. E aí eu olho e vejo o Davos. Uhum. Né? E me apaixono e amo o comportamento dele. Uhum. E vejo que ele tinha algo que me completava, que era aquilo que eu desejava pra mim. Sim. Então, percebe que isso não é um romantismo barato? Sim. Existe um envolvimento de raciocínio aí. Uhum. Não é alguma coisa, um desejo corporal fugaz. E a fé, ela não é emocional. Não. A fé, ela é racional. Então, esse foi um pedido em fé, feito em fé. É sabendo exatamente o que... E o Senhor Deus atendeu. Porque ele sabia que era aquilo que você precisava. Então, percebe que não é alguma coisa assim, movida só pelas sensações. Sim. Né? E o que é que os filmes e a sociedade apresentam hoje? Sensações. Então, o romantismo não faz parte de um casamento feliz. Uhum. Tá? É idealizar as necessidades e o prazer do outro é que faz um casamento feliz. Sim. Em todos os aspectos. Sim. Até em aspectos íntimos de relacionamento sexual. Tá? E Célia, eu vou falar aqui uma frase e eu quero que você reaja a essa frase. Certo? Quero. Então, vamos lá. Nosso cônjuge é uma ferramenta nas mãos de Deus para a nossa santificação. E o casamento é parte do treinamento de Deus para nós. Uhum. Eu coloco aqui, até fazendo um link com o que a gente já estava falando. Isso não é romântico, mas traz felicidade. Sim. Existe sentimento aí. É lindo isso. Uhum. Tá? Embora não seja romântico. Exato. Quando eu falo que o cônjuge é uma ferramenta na minha vida, para a minha santificação, isso quer dizer que eu vou ter um olhar para os problemas e as dificuldades que surgirem no relacionamento, porque vão surgir. Sim. Aquele primeiro amor, aquela experiência inicial, ela vai passar. Porque vocês dois vão começar a comer um quilo de sal juntos. Exato. Demora. Demora bastante. E aí, é necessário resolver as questões. E quando é que ele é uma ferramenta para mim? Quando eu permito que ele seja ele, quando eu respeito a individualidade dele. Exato. E aí, então, eu treino a paciência, o domínio próprio. Eu treino o respeito muito. Uhum. E eu entrego, tenho que entregar o meu coração a Jesus. Exato. Então, eu coloco uma coisa aqui para você, uma reclamação das irmãs, dos casamentos, das esposas. Eu atendo homens, sim. Sim. Mas é raro. Uhum. É, não, Vida para Alma, que é a equipe que eu tenho de supervisão em psicologia, que é a equipe que vai, inclusive, estar no Tranquilamente. Uhum. Eu tenho psicólogos, homens. Uhum. Então, às vezes, eu prefiro encaminhá-los a esses homens, né? Para que haja uma identificação também maior ali. Com certeza. Só que os homens, eles têm uma visão diferente, né? Eles olham diferente para os problemas. E quando um homem reclama de uma coisa, a mulher reclama de outra. Tá? Então, existe, por exemplo, vou colocar aqui uma discussão comum, tá? O homem chega e fala, estou pensando em comprar um carro. E aí, a mulher escuta aquilo e ela fala assim, um carro? Você não sabe que a gente precisa de uma geladeira? Que eu estou aqui sofrendo com esse liquidificador que não presta? Que eu preciso disso, daquilo e tal? O que acontece com esse casamento nesse momento? Uhum. Atrito. Um atrito total. O que o homem faz? Porque a mulher fala e defende a causa dela. Sim. E o homem se fecha. Uhum. Ele se fecha. Uhum. Ele não vai mais falar para ela. E o que vai acontecendo durante o casamento? Distanciando. Cada vez que ele emite um pensamento, uma ideia, ela contrapõe essa ideia, ele não sabe o que ele está fazendo. Uhum. Que loucura comprar um carro. Uhum. Né? E aí, ele vai fazendo o quê? Não. Quando eu tenho aspirações, desejos, ideias, eu tenho que ficar calado. Uhum. Vou falar com um amigo, vou procurar na internet. Entende? Sim. Não vai falar. Fechou-se o diálogo. Como é que a gente faz aí? Uhum. Como que esse marido se torna uma ferramenta para mim? Para o meu crescimento espiritual? Porque enquanto há esse atrito, ele é um estorvo. Sim. A mulher diz, eu não aguento esse homem. Ele só me atrapalha. Ele não pensa junto comigo. Uhum. É ferramenta para crescimento? Não é. Ela olha como um problema. Há necessidade de haver um reconhecimento. E o que tem que acontecer? Uhum. Abertura de diálogo. Exato. Quando o marido se torna instrumento, quando eu ouço a ideia dele e compartilho, deixo ele crescer na ideia dele. Uhum. Quando ele fala, vou comprar um carro, ao invés de você combater essa ideia, você fala, é amor, por que você queria comprar um carro? Aí ele, ué, é porque é isso, isso e isso. Vai dando os motivos. Aí ela, ah, não tinha pensado nisso. Uhum. Que tipo de carro? Uhum. E os dois começam a conversar. Uhum. Isso é uma estratégia de relacionamento. Eu não posso entrar no casamento para ele ser ferramenta para o meu crescimento espiritual, sem que eu tenha uma estratégia para me relacionar. Eu não posso entrar com aquele sentimento romântico, tudo vai ser feliz. Não posso. Mas aí eu vou usar uma expressão bem popular, vou dar uma de advogado do diabo. Tudo bem. Certo? E uma ou duas irmãs já conversaram comigo a respeito de uma situação semelhante. Mas por que sou eu que tenho que buscar essas estratégias? Por que que ele não pode pensar também que eu tenho as minhas necessidades? Por que que ele não consegue enxergar? Por que que eu que tenho que montar essas estratégias? Entende? Entendo. Então tá. Se você que está assistindo é mulher e você está recebendo essa informação, tem que começar por você. Isso. Se você é homem e está assistindo e recebendo essas informações, tem que começar por você. Pronto. Começa por aquele que recebe. Exato. O que tem à luz tem que começar. Então se eu começo a utilizar uma estratégia com o meu cônjuge porque eu o amo e analisei a minha história e vi que existe amor aí, que as coisas começaram e vão, precisam continuar. Então eu vou usar essa estratégia e vou permitir que ele cresça junto comigo. Porque quando eu chego com essa palavra branda que acalma o furor, quando eu chego dessa maneira abrindo o diálogo, o que que ele vai fazer? Ele vai ser educado a isso. Ele vai falar, poxa, ela se interessa pelo que eu estou falando. Porque quando era no namoro... Ela me ouvia. É. Me considerava. A minha opinião era importante. Isso. Era interessante. A gente ria junto e depois que casou. Ela avança sem mim. Fizemos planos juntos. E agora? Agora, ela avança e ela diz que eu estou errado. E não considera a minha opinião. Nunca eu estou certa. Minhas irmãs. Abram os olhos. Estratégia de relacionamento. Maridos. Estratégia de relacionamento com as esposas. Existem personalidades diferentes, individualidades envolvidas aí. Eu não quero falar de temperamento. Sim. Temperamento é defeito de caráter. É defeito de caráter. Exato. Nós devemos ser mansos e humildes como foi Jesus. Então, eu preciso mudar isso daí. Eu não posso ser depressivo e nem colérico e nem sanguíneo. Nem fleumático. Não. Eu tenho que ser como Jesus foi. Exato. Um espírito manso e quieto, tão agradável a Deus. Sim. Então, vamos falar de individualidade. Eu tenho uma personalidade, porque eu tenho aspectos desenvolvidos no meu caráter, que se o meu cônjuge tiver tato para conversar, para lidar com esses aspectos, eu vou crescer. E aí, sim, ele se torna para mim um instrumento para o meu crescimento espiritual. Então, depende de quem? De mim mesma. Exato. É individual. Você quer crescer? Então, você precisa agir com inteligência. Olha, a gente estava conversando há algum tempo atrás, antes de nós começarmos aqui a nossa conversa, e eu apresentei, eu registrei aqui esse verso de Colossenses, que também me chama muita atenção em relação a relacionamento matrimonial. Porque, às vezes, a gente lê um determinado verso nas Sagradas Escrituras e a gente pensa nele para os outros. A gente não pensa nele para nós. E quando o Senhor diz assim, olha, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3, 13. A questão do perdão é algo que é tão importante ser considerada no relacionamento matrimonial. E a falta de perdão é algo que tem matado o esposo e a esposa no decorrer do tempo. Eu penso que se a gente não compreender, eu como esposo e o meu esposo também, se nós não compreendermos a luz realmente do céu, do que Deus quer nos dizer com esse verso, Então, os casamentos, eles não vão frutificar, eles não vão se harmonizar, não vão realmente refletir aquilo que traz conforto, que traz paz, um lugar de paz, um lugar de proteção. Eu estou errada? É, Cleoma, não. Está errada. Suportai-vos uns aos outros. O que é isso? Se eu tiver uma estratégia de escuta para que o diálogo fique aberto entre eu e o meu marido, entre o marido e a esposa, falando aqui dos dois, que os dois têm responsabilidade nisso. Quando eu deixo esse diálogo aberto e que as coisas começam a fluir, uma conversa começa a fluir, aí eu vou ter aquele olhar que você colocou inicialmente aqui. Que eu preciso olhar com os olhos de Cristo. Como que seria isso? Seria que quando um problema surge, eu ter intimidade suficiente com o meu cônjuge para analisar a motivação dele. Eu vou criticá-lo, Cleoma. Eu vou criticá-lo. Não quer dizer que eu vou fechar os olhos para os problemas. Eu vou olhar e vou falar, ele tem esse, esse e esse problema. Só que eu posso ajudá-lo nisso, nisso e nisso. Isso é suportar. Uhum. Quando eu consigo enxergar o defeito e consigo ser alguém que possa ajudar. Suportar, suportar não é você ficar tolerando coisas ruins, não. Suportar-vos uns aos outros significa eu me colocar como instrumento quando eu enxergo que aquela pessoa tem dificuldades e problemas. Uhum. Tá? E aí vem o perdão. É muito difícil o perdão no casamento. Porque a expectativa que se gerou no início é uma expectativa, assim, de que vai existir amor para sempre. Uhum. De que nunca aquela pessoa vai errar com você. Nunca vai me ferir. Nunca vai te ferir. Nunca vai me desrespeitar. Quando eu penso isso, eu não levo em consideração que ela é um ser dinâmico. Uhum. E que ela pode errar. Uhum. Por isso que quão maculada fica a união matrimonial se ela for baseada em romantismos? Exato. Tá. Quando a gente está dando estudo bíblico, tem aquele verso bem que é extremamente conhecido. que é se nós pecarmos, temos um advogado junto ao pai, né? Jesus Cristo, o justo, né? Nós não transferimos isso para o nosso casamento, para a nossa relação matrimonial. E quando eu digo nós, é a maioria dos casais, né? Então, nós temos expectativas, criamos expectativas e não é errado. Eu não vejo como sendo totalmente errado criar expectativas, mas expectativas realistas. Expectativas realistas em que sentido? Eu amo o meu cônjuge e eu gostaria muito de viver com o meu cônjuge assim, assim, assim para o resto da vida. Mas, aí entra a realidade. Mas eu sei que se algo acontecer na nossa trajetória em comum, nós temos Cristo, que vai nos ajudar a encontrar o prumo novamente. Ok. Quando você pensa assim, para você pensar assim, de fato, em realidade, é preciso que você considere a fraqueza de quem você ama. É ter o olhar de Cristo para com o outro. E é por isso que a gente está falando de que a intimidade, a abertura do diálogo, a conversa que respeita a opinião do outro, que considera o pensamento, é isso que vai te aproximar desse pensamento de que o dia que ele errar comigo, eu quero ajudá-lo. O dia que acontecer isso e isso... Ou ela errar comigo, eu quero ajudá-la, né? A gente fala enquanto mulher, né? Mas é ambos, né? Ambos. Então, quando o meu cônjuge erra comigo, eu quero ajudá-lo. Então, se acontece, eu vou colocar aqui gritante, tá? Certo. Se acontece uma traição. Sim. Se o meu cônjuge, ele cai, ele peca, ele trai. Eu não estou falando aqui isso como se a traição fosse alguma coisa que fosse normal. Sim. Tá? Que não causasse dor. É, que não causasse dor. Sim. Mas, quando isso acontece, isso é uma coisa desastrosa. Sim. Né? E é algo que, inclusive, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Quando acontece isso, é preciso que eu olhe para o meu cônjuge de forma a compreender as fraquezas dele para que ele tenha chegado aquilo. E eu digo que moral fraca é uma fraqueza que eu preciso considerar. Se ele tem essa fraqueza, eu preciso ir até o Senhor, diante do Senhor. Sim. E confessar até diante de Deus, eu vou falar como esposa, tá? Confessar diante de Deus o pecado do meu marido. E investigar diante do trono de Deus a oportunidade dele ser perdoado. Por mim. Em Cristo Jesus. Sim. Eu coloquei aqui um fato muito difícil, que é a traição. É claro que se você decidir não perdoar, também você tem um respaldo bíblico para você seguir em frente. Sim. Tá? Mas, quão melhor é que haja o perdão em Cristo, em que você observe por que que este homem ou esta mulher chegou a isso? Chegou até aquele momento? Sim. E aí, não vai só até aí a mentira, o engano, né? Ou outras questões que você gostaria que ele não tivesse feito. É preciso analisar o porquê das coisas. Por que ele chegou àquilo? Intimamente, entre marido e mulher, é preciso que exista essa ligação, porque quando os problemas difíceis acontecerem, vocês vão aprender a resolver. Sim. Então, o perdão, ele está aliado à sua capacidade de reconhecer as limitações do outro. Sim. E estar diante de Deus para perdoar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nesse momento, eu paro de falar de mim mesma. Uhum. Porque ser humano nenhum é capaz de perdoar. É verdade. Só Jesus. O nosso perdão, ele é parcial, porque é um perdão cheio de dores, né? Uhum. O de Cristo não é. Né? Aí entra a justificação pela fé. Sim. Como é a justificação pela fé no casamento? Por que que a interação no casamento, ela é importante? Porque quando os problemas relacionados ao perdão surgirem, eu preciso ter a sensibilidade de amar, ainda que alguém tenha errado comigo. Uhum. Por isso que quando a gente fala em ideal de casamento, a gente faz uma lista de sentimentos bons. Uhum. De onde vem esses sentimentos bons? Uhum. Da intimidade do relacionamento, de antes. Uhum. E não dos problemas. Os problemas, eles estão ali de fato. Mas em Cristo, relembrando o quanto eu amo, apesar de, eu posso seguir em frente. Sim. Tá? E aí é que entra a parte principal. Por que que eu não vou parar de amar? Por que que eu posso continuar amando? Porque eu aprendi a abnegar. Eu teria o direito de sair. Uhum. Mas eu fico por ele. Uhum. Por ela. Uhum. Fico porque entendo que essa pessoa precisa de mim. Isso é amor. Uhum. Isso é amor de fato. Sim. Então, muitas vezes a sociedade faz a gente confundir este amor com paixão, com arrebatamento de espírito. Uhum. Não é. É. Muitas vezes as pessoas confundem amor com um corpo bonito. Amo porque gosto do corpo. Não é. Uhum. Porque a gente tem que estar preparado pra envelhecer junto. Sim. Pra ter as gordurinhas localizadas. Pra o corpo parar de ser aquela formosura toda que tinha inicialmente. Pra engelhar, né? Enrugar. É. Uhum. E por que que eu vou ficar achando, confeccionando na minha mente, a ideia da beleza que nunca morre? Uhum. Morre sim. Uhum. Mas o amor, ele vê beleza até quando você envelhece. Sim. Envelhecer junto significa também admirar, né? Os cabelos brancos. Sim. A estrutura do corpo, né? A gente vai criando umas bochechinhas, não é? Sim. Então, a gente vai envelhecendo. E isso também, existe beleza nisso. Não tô querendo ser romântica, sim. Sim, sim. Mas eu tô querendo dizer que não é que existe beleza na feiura, não é isso. Uhum. Eu tô querendo dizer que você pode admirar a maturidade do casamento. Sim, com certeza. As consequências de perdoar, de abnegar, de introduzir coisas na vida que sejam mais valiosas do que aquilo que era antes. Uhum. E isso é amor. E eu queria agora, então, avançar um pouquinho mais na nossa conversa falando sobre alguns tópicos que às vezes incomodam muito algumas esposas. O que o casamento deve representar, então? O ideal. O que seria o ideal? E eu vou falando aqui uma lista. A gente vai pelos tópicos. Alguns já foram cobertos. O perdão é um deles. Mas aqui. O casamento deveria representar amor sacrificial, fidelidade incondicional, renúncia, companhia, companheirismo, cuidado, amizade, perdão, nós já cobrimos, consagração e respeito mútuo. Né? Então, são alguns pontos, né? Cleoma, vamos falar de um por um? Vamos. De um por um. Porque eu não quero perder nenhum tempo. Sim. A gente começa com amor sacrificial. Tá, o que é sacrifício? Antes, eu queria só falar para as minhas irmãs o seguinte. E para os meus irmãos. Sim. Tá? Eu sei que quando a gente fala de ideais, como eu disse no início, existe uma preocupação. O coração agita. Porque eu olho para o meu casamento e falo, não tenho história. Aconteceu de qualquer jeito. Eu não posso me sacrificar mais por esse homem. Você já fez tudo o que eu tinha que fazer. Tudo o que eu pedia. Ele me desrespeita. Ele faz isso. Ele me abandona. Ela me desrespeita. Ela faz isso. Ele faz isso. Ela faz isso. Enfim, o que a gente vai discutir agora é justamente, se a gente fosse colocar aí, o contrário de tudo isso, é o que acontece nos casamentos. Como que estão os casamentos hoje? E lembrando que nós estamos falando no contexto de casamentos de pessoas que conhecem a palavra. Que são crentes em Cristo Jesus. Então tá. Então, ao mesmo tempo que eu estiver falando de um casamento crente, eu queria dizer para aqueles que têm um cônjuge descrente. Ah, perfeito. Tá? Um deles, né? Um dos cônjuges. Seria injusto. Isso, perfeito. Porque se eu decido amar a Cristo e eu sou um com o meu marido, a palavra diz que o cônjuge santo santifica o outro. Uhum. Né? Então você não sabe se você pode converter o teu marido ou o teu esposo. Né? Então, vamos falar para esses dois. Sim. Nesses dois âmbitos. Sim. Tá? Para que a gente consiga alcançar os corações. Perfeito. Todos. Amor sacrifical. O que que significaria eu me sacrificar em amor? Quando eu tenho um lar em que a palavra de Deus, ela é lida, ela é entendida, ainda assim existem problemas. Sim. E muitas vezes eu vou olhar para o meu cônjuge, não vou concordar com o que ele está falando. Isso dentro de um lar todo cristão. Tá? Não vou concordar com o que ele está falando. Quero divergir. Fico magoada, chateada. Vice-versa o marido também. Porque muitas vezes esse marido pode falar e ele pode estar vendo discórdia no coração da esposa contra ele. E naquele momento, por amor, eu vou sacrificar algo que eu desejaria para mim. Então, quando eu deponho minha opinião e eu digo, tudo bem, vamos lá, eu vou junto com você. Eu não queria ir, mas eu vou. Amor sacrifical. Quando eu desejo e eu coloco o meu desejo, é como a abnegação, esse amor sacrifical. Sim. É a abnegação. Então, eu desejo, mas eu abnego. É amor sacrifical. Quando ele adoece ou ela adoece e eu me proponho a dar a cura, a ficar ao lado, é a abnegação. Sim. O casamento, ele é feito de situações de abnegação todo o tempo. Se não, ele não é casamento. E esse é o princípio do céu. É o princípio do céu. É o princípio mais alto de relacionamento mútuo. Porque vai de encontro o egoísmo. É o oposto, é o total oposto do egoísmo. E se eu tenho um lar cristão em que a palavra de Deus é lida ali, e existe uma discordância dentro do meu coração, seja homem ou mulher, marido ou esposa, né? Sim. Eu preciso esmurrar o meu corpo e voltar, vou voltar um pouquinho, analisar as necessidades dele, analisar as dificuldades dele e abnegar e sacrificar. E isso não tem sido fácil. E eu vou dizer uma coisa, minha irmã. Às vezes, vou falar a esposa. Às vezes, porque a última palavra, a palavra de Deus diz que é a do marido. Exato. Falando-se de um lar cristão. Às vezes, a esposa olha e fala, vai dar errado. Mas ela olha e vê que ele está resolvido a isso. Então, ela olha e diz, eu vou com ele. Eu vou com ele porque ele vai precisar de mim. Ao invés dela criticar e abandoná-lo naquela situação. E a crítica, ela mexe muito com a masculinidade do homem, não é? Sim. Porque envolve desconfiança. Ela não confia de que eu posso fazer dar certo, que eu posso, que esse é um caminho possível. É, você disse da desconfiança, né? Quando você critica e desconfia, você duvida, né? Isso. Então, por exemplo, às vezes, um dos cônjuges, vou falar a esposa, tendo a certeza de que a última palavra é do marido, a esposa que sabe isso, que entende isso, né? Num ar cristão. O esposo fala, ela quer, mas ele diz, não. Não agora. E ela se magoa. E aí, nesse momento, o amor sacrifical, ele vai valer em muito, porque ela vai olhar e vai falar assim, tá bom. E ela, em amor, em abnegação, ela para de falar, ela para de insistir. E ela aceita. E isso é abnegação, porque ela teria o direito de continuar falando. Mas ela resolve não falar para não duvidar dele, para não criticar ele e para continuar ao lado dele, mesmo que ele decida não ir. Quero só falar de vida no campo, porque entra aqui. Sim, com certeza. Não tem, não tem razão a vida no campo se você entendeu isso, seu cônjuge não. Perfeito. Se ele não quer ir e você quer ir, não faça suas malas e vá sozinha achando que você vai obedecer a Deus. E muitas irmãs estão tentando fazer isso, querendo fazer isso. Não é esse o princípio. O princípio é família. Famílias unidas. O caráter de Cristo tem que surgir das minhas respostas às respostas do meu cônjuge. Então, naquele momento, eu tenho que respeitar a falta de entendimento dele. E preciso ir junto com ele ainda mais um período até que o Espírito Santo toque o coração dele. E as minhas respostas em relação ao que ele faz, ao que ele tem como pessoa, elas vão fazer completa diferença na conversão das ideias dele. Sim. Para se tornarem ideias cada vez mais elevadas e direcionadas pelo Espírito Santo. E isso, agora, vale para o cônjuge descrente. Sim. Para quem tem um cônjuge descrente. Mesmo o adventista do sétimo dia continua sendo descrente no Assim Diz o Senhor. Exatamente. Então, eu não posso permitir que exista, dentro do lar, em que um dos cônjuges é descrente, eu não posso permitir uma disputa de poder. Sim. Às vezes, a mulher que tem um marido descrente, ou o marido que tem a mulher descrente, ele acha que ele pode tomar decisões acima daquele outro. E fala assim, não, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu posso usar essa palavra? Quer falar? Sim. Célia, quando você tocou em Vida no Campo, me veio uma situação que há pouco mais de um ano me foi apresentada num contato de uma irmã que entrou, ela me passou um áudio, uma mensagem, e ela disse, irmã, a única forma que nós encontramos de ir para o campo e termos um ganho, um sustento, é que eu e meu filho, nós ficaríamos durante a semana inteira, só eu e ele lá no campo, e meu esposo ficava na cidade, e ele ia para lá com a gente nos fins de semana. E eu disse assim, minha irmã, este não é o plano de Deus para a família, com a mensagem de sair das cidades para o campo. Você concorda? Concordo. Concordo. Porque essa família, então, ainda não está preparada. Quando eu falo de Vida no Campo, eu sempre digo assim, planejem alguma coisa em que a família possa se unir juntas, juntos mesmo, para trabalhar e para ganhar o sustento. Não é necessário viver uma vida dupla, cidade e campo. Às vezes, vai ser necessário em que a família se desloque para a cidade, para trabalhar e ter alguma renda. Sim. Isso sim. Agora, é necessário que eles estejam juntos. Objetivo de Vida no Campo, união familiar. Sim. E não separação da família. Sim. Agora, quando eu tenho ainda uma família que não está amadurecida para aquilo, eu preciso esperar. Eu preciso entender que as coisas precisam caminhar ainda, dar passos ainda, até que tudo se concretize. Nós precisamos entender o princípio de Deus, que é a obediência ao princípio de Deus. Sim. E não as coisas em si. Porque eu posso muito bem, vou desviar aqui, eu posso muito bem ter uma saia longa que é sensual. Com certeza. Então, eu posso muito bem ter uma vida no campo que seja dupla e que não esteja tratando os propósitos de união familiar e de construção do caráter de Cristo. Com certeza. Então, eu preciso obedecer o princípio daquilo que Deus ordenou. Sim. Então, nesse caso, o princípio é que a família esteja unida. Se há amor no lar, então não importa onde você esteja. Se é na casa ou na cidade ou na casa do cão. E se o sacerdote ainda não visualizou, então não conseguiu ter essa visão, né, de que eu preciso dar passos para seguir a orientação de Deus, então a minha irmã, as minhas irmãs em Cristo vão ter que orar muito mais por ele. E aí é que está a intimidade da conversa, do relacionamento. Abrir esse diálogo. Sim. Por quê? Porque se há abertura do diálogo, então as coisas começam a se encontrar, de fato. As ideias começam a aparecer. Se eu corto o meu cônjuge e ele fala, não vou agora, não tem como a gente ir por causa disso e disso. E a mulher se inerve e fala, você não quer obedecer a Deus. Isso. E aí ele fala, mas não é isso. Ela não está considerando o sentimento dele. E se ele, por acaso, fala assim, então vamos. Chega lá, dá tudo errado. E eles começam a padecer. Ela vai gritar com ele e vai falar, você não faz nada. E ele vai falar, mas eu queria ter feito antes. E se por acaso, a esposa, ela olha e fala, mas ele não se movimenta para isso. Aguarda. De repente, é o medo dele. Sim. É a dificuldade dele. Por que você não o ajuda na dificuldade? Converse com o seu marido. Entenda quais são as questões dele. Raciocinem juntos. Isso são soluções, minha irmã. Sim. São soluções. Sim. Porque se eu tratar essa abnegação, esse amor sacrifical dessa forma, de que muitas vezes eu vou me calar, eu vou seguir junto mais uma milha, sabe? Eu vou melhorar as coisas. Eu vou estar ao lado dele quando ele realmente precisa de mim. Amor sacrifical significa não abandonar. Isso. Gente, isso é maravilhoso. Por quê? E não é romântico. E não é romântico. Isso é o que Jesus... Vamos fugir do romantismo, né? Não, porque o romantismo cega. O romantismo cega. É uma cortina que não deixa a gente ver claramente, né? Mas, quando o Senhor Deus... Aliás, quando a gente fala de amor sacrificial ou sacrifical, é a mesma coisa, né? São valor... Esse e essa outra lista de valores que a gente mencionou aqui, eles são comparados ao amor de Deus por sua igreja aqui na Terra. Foi ou não foi a mesma coisa que ele fez por nós? Sim. Não é? Aí a gente retorna para a justificação pelo fé. Porque a gente se emociona, né? Porque quando a gente fala da união de Cristo conosco, o que é a justificação pela fé, então? É Cristo vivendo comigo a minha vida. Sim. Eu tenho Jesus aqui sofrendo junto comigo. Ele não me abandona. Esse é o amor sacrifical. Então, quando Jesus olha para mim e ele vê as minhas debilidades, aquilo que agora há pouco eu não consegui firmar meus pés. Ele segura as minhas mãos e ele diz, filha, eu sei. Vamos mais um pouco. Esse amor é o que Deus espera que o marido tenha pela esposa e que a esposa tenha pelo marido. Olha, eu estou aqui com você. Eu entendi, você é fraco nisso. Quer perguntar quais são as minhas fraquezas? Pergunte ao D'Averson. Ele sabe. Entende? E estar ao lado significa olhar e falar assim, eu entendi que você errou. Não é passar a mão na cabeça e falar assim, olha, não foi nada não. Não é isso, Jesus não faz isso. Não faz. Jesus não vira para mim e fala assim, olha, isso ainda não é nada não. Esquece isso, já fiz o meu sacrifício. Já derramei. Vamos continuar. Não é isso. Jesus olha para mim e fala, eu estou entendendo a sua dor. Não foi bom. Mas eu estou aqui. Vamos continuar. Olha para mim, tanto que a senhora White fala assim, pecou? Vai imediatamente ao trono da graça. Confessa o seu pecado. Não fique esperando ter argumentos para chegar à presença de Deus. Então, é a mesma coisa dentro do casamento. O amor de Cristo pela igreja é esse. De não abandonar. De estar ao lado, de viver junto aquela dificuldade, aquela vida. E isso não é só para o lar todo cristão. A mulher que tem o cônjuge descrente, ela vai sofrer mais. Sim. Porque ela vai estar ao lado quando ela olha e vê completo desespero naquela criatura. Mas e Cristo também não está com você? Sim. Sim. Esposa do cônjuge descrente. Cristo também está com você. Sim. Então, cada vez que a esposa ou o marido que tem a esposa descrente, quando a gente está lutando, trilhando esse caminho ao lado de uma pessoa que não crê em Jesus, Cristo está com você e Ele está te apoiando para que você apoie, para que você não abandone aquela alma que precisa de você. E Ele precisa mais da sua firmeza e do seu amor do que você pensa. Sim. Entende? Jesus renunciou? Tudo. O casamento deve representar renúncia. Percebe que é uma coisa legal? Sim. Que se eu estou abnegando, naturalmente eu renuncio. Eu já estou renunciando. Agora, vamos colocar cada coisa no seu lugar. Sim. Eu renuncio vontades, desejos, peculiaridades, porém não princípios. Exato. Então, quando eu tenho um lar em que ambos são cristãos, eu vou preservar princípios, eu vou preservar a individualidade, porque eu não posso renunciar à minha individualidade. Perfeito. E a gente vai já ler um texto sobre isso. Ok. E já quer ler? Ah, pode? Então vamos. Então vamos aproveitar. Vamos lá. Então, registrei aqui. Vamos lá. Vamos parte por parte desse texto do lar adventista. Isso. Então a gente está falando de renúncia e de que nós não podemos renunciar princípios e nem individualidade. Exato. Então, o lar adventista, na página 107, começa dizendo assim. A gente vai parte por parte dessa citação, porque tem muita informação, tem muito conteúdo rico aqui para nós. Então, não procureis obrigar o outro a proceder como desejais. Tá. Percebe que o conselho é sobre peculiaridades. Uhum. Tá? Isso. Então, por exemplo, ele vai lá e ele destampa a pasta de dente e não tampa. Uhum. Eu não posso ficar obrigando ele, mas eu posso me tornar a melhor e a mais eficiente. Mais experiente tampadora de pasta de dente. Por que não? Né? Ao invés de eu forçá-lo, entende? Com certeza. E aí, o marido olha a pia cheia de louça e ele percebe... O meu ideal. Com certeza. E ele percebe que a esposa não está ainda, porque ela vai conquistar isso, tendo todo o manejo, com todas as obrigações da casa. Mas o meu amado faz isso, tá? Ele faz. Ele vem aqui e ela me ajudar. Ai, obrigada. Eu dava isso sempre faz isso. Eu abenço. Aconteceu alguma coisa, não deu para lavar, então aí o marido fica em cima. Mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E aquilo ali, olha lá, não está feito. Mas você vai obrigá-la a fazer? Você vai ficar cobrando, insistindo, achando que ela tem que desenvolver esse aspecto porque você acha que isso ela tem que fazer? Então, se torne fazedor junto com ela. Essa frase inicial, ela tem um prolongamentinho, um complementinho que diz assim. Não procureis obrigar o outro a proceder como desejais. Aí olha como continua o texto. Não podereis fazer isso e ao mesmo tempo conservar o amor mútuo. Claro, porque eu vou estar forçando alguém. Essa é a questão. Então, eu renuncio, renuncio à peculiaridade, à minha visão para ajudar o outro. E aí eu vou amar. Porque eu vou considerar, Cristo não faz isso por nós? Ele não caminha junto de nós até que a gente amadureça para aquele princípio? Sim. Ele faz. Ele faz. Isso é justificação pela fé. Então, o que Deus propõe para nós é o que Cristo fez. Sim. Ele foi um de nós. Ainda é conosco. Ele é Emmanuel. Então, se ele pode fazer isso por mim, por que eu não posso fazer pelo meu cônjuge? Sim. Né? Agora, eu dei o exemplo da mulher e do marido que cobra, mas também a mulher cobra do marido. Sim. Peculiaridades. Com certeza. Tá? E ela fica no pé. Eu escutei um caso triste, uma história que não deu certo, né? Essa mulher, ela insistia com o marido que ele deveria, quando chegasse do trabalho, tirar os sapatos na porta da casa e entrar sem os sapatos porque ela primava pela limpeza, pela higiene da casa, né? E ele esquecia. Ele era o maior esquecedor. E toda vez ele chegava do trabalho, oi, querida, poque, 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 entrava com o sapato. Quando ela via os sapatos dentro de casa, que ele não tinha entrado descalço, ela gritava com ele, ela reclamava e ela não falava com ele, oi, querido. Ela não era respeitosa. Não. Ela era exigente. Ela queria que aquela peculiaridade dela fosse atendida. E ele nunca era bem recebido porque ele sempre esquecia. E aí, um dia, ele disse, eu vou embora. Ela tinha sido aconselhada por um amigo a não fazer isso. Ele falou, olha, um dia você vai ter saudade do sapato que suja a sua sala. Misericórdia. E ela, não, de hipótese nenhuma, eu não quero isso. Ele precisa aprender, ele tem que aprender, sabe? E ele foi mesmo embora. Porque aquilo se tornou um vulcão dentro de casa. Então, todas as vezes que ele chegava, era uma erupção. E ele se sentia magoado com isso. Ele não tinha prazer de chegar em casa. Ai, que triste. Igual a mulher que sempre exige do marido que ele faça determinada atividade e ele esquece. Não é porque ele não ama, não é porque ele é preguiçoso, não é porque ele quer magoá-la. É preciso que a gente tenha uma outra visão disso. E aí, renunciar peculiaridades. E compreender que aquela pessoa precisa da minha abnegação. Da minha renúncia. Agora, quando nós estamos lidando com princípios, é diferente. Sim. Depois a gente fala dos princípios, você tem que continuar lendo, né? E diz assim, manifestações de vontade própria destroem a paz e a felicidade do lar. Já falamos. Totalmente, exatamente. Quer dizer, toda vez que vai se falar sobre aquilo, é uma erupção vulcânica. Não permitais que vossa vida conjugal seja de contenda. Se o permitirdes, sereis ambos infelizes. Então, vou abrir outro parênteses. Às vezes, muitas vezes, a nossa crítica é exagerada. É exagerada. Às vezes, nós estamos reclamando. Às vezes, as esposas estão reclamando. Dois maridos estão reclamando um do outro com exagero. A gente transforma uma gota numa tempestade. Sim. Sabe? Às vezes, não é tudo aquilo. Entende? Por que eu não posso entender de outra forma? Por que eu estou sendo tão exigente nesse aspecto? Por que eu estou exigindo que ele sempre, como essa questão de entrar com os sapatos dentro de casa, por que eu estou exigindo que ele faça, cumpra um requisito, um detalhe, que eu posso simplesmente depois limpar? Sim. Por que eu vou exigir que ele diga, igual dizer palavras sempre afetuosas, né? Sim. Às vezes, as esposas, elas desejam isso demais. Idealização. É uma idealização. E, às vezes, é um exagero da parte da esposa. Às vezes, ele tem atitudes. Eu vi um casal, um vídeo. Eles estavam se separando, sabe? Porque ela havia traído ele. E aí, perguntaram pra ela, por que que você traiu, né? E aí, ela foi e falou assim, por que ele não me ama? Por que ele não se importa comigo? Por que ele não tem palavras? Ele não demonstra que me ama? Aí, a pessoa falou assim, é? Você não demonstra que ama? Ela falou, demonstro sim. Eu me comprometi com ela em fidelidade. Eu tenho sustentado ela. Eu trabalho e volto pra casa e eu cuido dela. De fato, eu tenho chegado muito cansado. Não tenho tido tempo pra algumas coisas. Minha cabeça tem estado um pouco confusa diante de tantas coisas pra enfrentar. Mas eu amo. E aí, ele disse uma coisa que partiu meu coração. Ai, misericórdia. Ele disse assim, eu ainda amo. Mas eu não quero perdoar. Que triste, né? Que triste, Jesus. E aí, eu olhei e falei assim, é. Ela exagerou. Ela ama porque ela começou a chorar. Ela viu que ela exagerou. Que não precisava de provocá-lo daquela maneira. Porque ela usou a traição pra provocar o ciúme dele. Pra... É como se ela estivesse dando uma lição nele. E isso é uma coisa que não deve haver no casamento. Jamais, isso. Muitas esposas usam até a abstinência sexual pra poder... Punir. Isso. Pra punir. E usam determinados tipos de atitudes pra ferir. Pra atrair a atenção do cônjuge. E isso não é bom. É verdade. E se nós renunciássemos, enquanto cônjuges, marido e mulher, renunciássemos essas preferências individuais, esses exageros que são criados na mente, quão felizes nós seríamos em abnegar. Exato. Em renunciar. Amor sacrificial. Em sacrificar. Uhum. Isso. E o texto continua. Agora vem um conselho. Sede bondosos nas palavras. É isso. E delicados no trato. Sabia que nós perdemos muito disso? Quando eu digo nós, nós como um povo cristão, dentro do nosso matrimônio, nós perdemos essa delicadeza no trato. Ter tato pra tratar com o outro. Eu tô falando por mim mesma. Né? Tô falando por mim mesma. Me falta muitas vezes o tato. Né? Me falta aquele olhar, aquela análise mais ponderada, mais frear, não reagir de imediato, parar, pensar, ponderar, pra poder dar uma resposta, ter uma reação. Né? Então, isso aqui, delicados no trato, nós temos perdido muito disso. E o texto continua, renunciando os vossos próprios desejos. Aí. Né? A renúncia tá aí. Tá? Essa renúncia, ela faz parte do caráter de Cristo em nós. E aí a gente pode retornar. É aí que o cônjuge se torna uma ferramenta. Sim. Pra santificação. Porque você vai olhar e vai considerar. Não vai exagerar. Vai olhar as coisas como elas realmente são. E aí você já é curado da sua ansiedade. Sim. Da sua depressão. Não vai existir. Por quê? Porque você considera o outro. Porque você analisa as coisas de forma real. Não cheia de romantismo. Mas uma realidade que purifica. Que você se emociona a saber que você pode fazer aquilo pelo outro. Né? Que você entendeu que aquilo é um cansaço. Que você entendeu que naquele momento aquela pessoa não tá preparada praquilo que você idealizou. Mas que você vai compreender. Né? Às vezes a esposa reclama. Eu espero muito dele e ele não faz nada. Tudo sou eu que tenho que planejar. É altas expectativas. Tudo sou eu que tenho que fazer. Mas por quê? Você também foi tomando tudo. E você foi não permitindo ele também. Por causa da sua crítica de que ele não faz. As nossas palavras ditas um pro outro acabam se tornando realidade pelas nossas expectativas. Você falou em palavras. O texto continua exatamente aí. Diz o seguinte. Vigiai bem as vossas palavras. Pois elas exercem influência poderosa para o bem ou para o mal. Não permitais a aspereza alguma da vós. Eu agradeço ao Senhor que tem conduzido a nossa conversa. Para que a gente chegue realmente em pontos em que a gente possa ser convertido de coração e alma dentro do nosso casamento. Porque se eu critico o meu cônjuge e digo para ele o tempo todo palavras de crítica e de acusação contra ele, ele acaba sendo aquilo que eu falei que ele é. E ele vai se tornar por revolta. É por isso que nós não podemos dizer. Por tristeza. Meu esposo está perdido. É. E nem condená-lo por atitudes que eu poderia simplesmente orar e suportar naquele momento. Em amor, né? Sendo ajudador eficiente, né? E concluindo que ele precisa de mim. Sim. Então, cuidar com as palavras significa não rotular e não atribuir a ele alguma coisa que eu nem desejo que ele seja. Uhum. Mas que ele vai ser. Sim. Se eu continuar falando. Sim. Ele vai ser ou por revolta ou por tristeza. Uhum. Porque se existe uma coisa que mata a outra pessoa, são as palavras malditas. Nossa. Né? E veriporte. Avançar no outro com palavras malditas. Uhum. E a última frase da citação. Uhum. Trazei para a vossa vida conjugal a fragrância da semelhança de Cristo. Só vai ser real se houver aquela intimidade inicial que a gente comentou. Uhum. Se eu abrir o diálogo. Se eu compreender as motivações. Essa é a fragrância. Sim. Tá? Não é uma coisa... É por isso que a gente não pode falar aqui com a forma poética romântica. A gente tem que falar com a forma poética bíblica. Sim. Que é aquela de fato e de verdade. Sim. Que é aquela que acontece na vida real. Uhum. Uhum. compreendendo as questões dele, as motivações dele. Sim. Mesmo porque o casal, ele é o casal, ele está ali unido para um propósito em comum. A esposa, ela pode ver que, por exemplo, uma geladeira é o mais urgente. Falando de valores elevados, né? Uma geladeira é o mais urgente. Uma geladeira é uma máquina de lavar, por exemplo. E na visão do esposo, mesmo ele compreendendo que é necessário uma geladeira e uma máquina de lavar, mas na cabeça dele pode ser o carro mais importante. Então, se há essa conversa e os dois expõem respeitosamente, com calma, sem atrito, cada um expondo a sua visão, os dois podem chegar a um consenso e dizer, olha, dá para comprar o carro e ou a geladeira ou a máquina. Ou então, a gente pode esperar para economizar um pouco mais para o carro e a gente coloca a geladeira agora como, não dá para os dois, mas dá para a geladeira. Então, se a gente, se nós como seres, como filhos de Deus, dentro do matrimônio, se nós estivéssemos dispostos a fazer isso, a abrir mão um pouquinho de um lado e um pouquinho de outro para que a gente pudesse, porque nós somos um, nós somos um, né? E o que eu tenho percebido é que em muitos casos, em muitos casos, o que existe é assim, é uma, é, uma degladiação dentro do próprio, do próprio relacionamento matrimonial. O desculpa pelo poder. Isso. Eu, é, o que tem que valer é o que eu penso. Não dessa forma como eu estou falando, mas tem que valer é o que eu penso, o que eu acho. Eu posso escutar o que você vai falar, mas eu quero que seja do meu jeito. Então, é preciso que a nossa escuta seja verdadeira, seja aberta de verdade, né? Não uma capa. E não uma forma de, uma aparência, né? Uma forma de manipular o outro. Quando eu falei assim, uma estratégia de relacionamento, é alguma coisa que possa influenciar para o bem. Sim. Para abrir, não uma manipulação. Exato. Porque senão a gente sai do padrão de Deus. Sim. Que não é mente controlando mente. Exato. Aqui não é uma sugestão de que a mulher seja esperta o suficiente para controlar as decisões do marido. Não é isso. É uma estratégia de harmonia. De harmonia. Em que você seja capaz de ser aberta para ouvi-lo. Porque de repente você pode ser convencida de que realmente o carro é o mais importante. Exato. E de repente você está certa e nesse diálogo ele seja convencido de que é melhor economizar agora em relação ao carro. Sim. Então você está abrindo para que vocês tomem a melhor decisão possível. é estratégico isso. Sim. É inteligente. Mas é estratégico no sentido de beneficiar o outro. Para o bem. O outro e ali a comunhão do casal. Isso. É o amor sacrifical e é uma renúncia. Sim. Porque você poderia muito bem dominar tudo. E bater o pé. Eu disse eu quero desse jeito. Não são as mulheres empoderadas? Uhum. Que não é isso a vontade de Deus. Uhum. Tá? Empoderamento significa que você vai pisar em outra pessoa. Exato. Com certeza. Então não combina com o casamento. Uhum. Não combina com o casamento cristão. Então voltando a nossa lista. Nós já tratamos de amor sacrificial. Não tratamos de fidelidade incondicional. Foi renúncia. Renúncia. Pulamos. Mas vamos agora em fidelidade incondicional. Mais uma vez. Uma coisa liga a outra. Sim. Quando eu estou sacrificando. Quando eu estou renunciando. Eu estou sendo fiel. Porque se eu não fosse. Se eu não estivesse sacrificando. Os meus próprios desejos. Como a gente falou aqui. Uhum. Todo esse período. Né? Sim. Falamos de renunciar aos meus desejos. Cuidar com as minhas palavras. Né? Uhum. Quando eu falo de tudo isso. O que cresce no meu coração? Uhum. Fidelidade. Fidelidade só existe em amor. É verdade. Se eu renunciar aos meus desejos. Se eu parar de criticar. Não tem como desvincular um conceito do outro. Né? É. Se eu for infiel. Eu vou criticar o meu cônjuge todo o tempo. Uhum. Porque eu jamais vou renunciar. Uhum. Então eu abandono ele. E isso é infidelidade. Tá? Quando eu digo fidelidade. Eu não estou só falando de traição. De fato. De consumação. De coisas. De traição. Eu estou dizendo no pensamento. Sim. Eu estou dizendo em atitudes. Em opinião. Em opinião. Uhum. Quando eu o bloqueio. Eu não estou sendo fiel. Né? Quando eu não permito que ele seja quem ele é. Sim. E não reajo à individualidade dele respeitosamente. Eu estou sendo infiel. Exato. Tá. Olha como a gente precisa ampliar. A questão da fidelidade. Geralmente a pessoa só pensa da fidelidade conjugal mesmo. Ali de corpos. Em termos sexuais. Não é? Mas não é só isso. Não é só isso. Né? Quando eu estou lidando com o próprio sentimento do outro. E eu considero isso como algo importante. Eu estou sendo fiel. Deixa eu falar para as esposas que tem cônjuge descrente. Sim. Porque quando nós cajamos em julgo desigual. Tá? Uhum. Existe uma dificuldade muito maior em se viver o padrão de Deus. Porque você é um só crente. Né? Só que tem como você viver o padrão de Deus com o seu cônjuge mesmo assim. Então quando a gente fala em fidelidade com o cônjuge descrente. Eu vou muito mais profundo do que apenas a questão dos corpos. De eu procurar outra pessoa para me relacionar fisicamente. Né? Sim. Eu vou ser fiel a esse cônjuge até no perdão que eu concedo para ele. Até quando eu estou lidando com os falhos sentimentos dele. Porque uma pessoa quando ela está no mundo. Ela é tão frágil emocionalmente. Tão frágil espiritualmente. E o cônjuge crente. Ele precisa ser fiel o suficiente para lidar com esses sentimentos de uma forma muito suave. Muito divina. Isso precisa de sabedoria, né? E isso é fidelidade, Clema. Por quê? Porque se eu começo a tratá-lo com desdém. Se eu falo mal dele para os outros. Isso é terrível. Deixa eu ir lá em Abigail. Abigail, ela não falou mal de Nabal. Ela foi fiel a ele. Ela defendeu a família dela. Ela sabia a realidade do marido dela. Ela falou. O nome dele é Nabal. Ele é um homem terrível. Ele é mal. Mas eu estou aqui para que você lance sobre mim o que ele fez. Que eu seja culpada no lugar dele. Isso é fidelidade. Sim. A mulher ou marido que tem o cônjuge descrente, a fidelidade dele vai muito além. Ela toma sobre ela ou sobre ele as dificuldades do outro. Sim. Isso é fidelidade. Dentro de um lar totalmente cristão, a fidelidade envolve você tomar as cargas um do outro. Sim. Então, é amplo. É mais fundo do que isso. Sim. Então, se eu estou tendo um atrito com o meu marido, porque eu sofro, porque eu gostaria que ele ficasse em casa, que ele não fosse ter com amigos mundanos, que ele não fosse, vamos dizer assim, para um bar, para um futebol. Para companhias que não são aquelas que eu desejaria, eu estou continuando sendo fiel a ele em casa, não procurando outro homem, eu estou ali, é fidelidade. Mas também é fidelidade quando ele chega em casa e eu recebo ele com carinho. Sim. Também é fidelidade quando eu olho para ele e falo, ele ainda não percebeu que tudo isso é ruim. Eu preciso transformar o lar num lugar tão maravilhoso, tão bom, que ele se sinta amado aqui, que ele sinta paz aqui, porque um dia ele vai se despertar. Porque a palavra de Deus diz, sabe lá a mulher, se não converterá o seu marido, você não sabe se ele está te observando. Com certeza ele está. Sim. Com certeza a mulher descrente também observa o marido crente que ela tem em casa, porque existe uma comparação. Lembra do ladrão da cruz? Sim. A senhora White fala que o tempo todo que ele estava ali ao lado de Cristo vendo tudo que estava acontecendo, ele estava comparando as atitudes dos sacerdotes com as atitudes de Cristo. E ele estava comparando e o Espírito Santo estava conversando com ele enquanto ele comparava. Sim. E no final das contas ele olhou e falou, ele é o Messias. Sim. Então, naturalmente, haverá uma percepção para o bem. Sim. Aí é que está, não abandona, é o amor sacrifical. Exato. Então, essa esposa e esse marido que são crentes os dois dentro da casa, eles vão então ter o amor sacrifical, a renúncia e a fidelidade com todos os sentimentos sendo respeitados um do outro, além da fidelidade do corpo e da mente, sem a crítica. E a esposa do marido descrente ou o marido que tem a esposa descrente, ele vai ser fiel em todos esses outros aspectos, em outros sentidos. Sim, com certeza. E para a gente fechar a nossa lista, nós temos consagração, respeito mútuo. Consagração. Do casal. O que é consagração? Quando você é consagrado, você se separa. Uhum. Né? É separado. Você se separado. Com um propósito santo. É. Com um propósito especial. O respeito mútuo, ele está ligado à consagração, porque quando você respeita, você normalmente não só separa você, como separa o outro. Sim. Quando você consagra o seu marido e você fala, ele vai ser só meu e eu vou ser só dele, naturalmente você o respeita. Sim. Você olha a situação e você olha a situação e você fala, bom, eu não vou expô-lo. Eu não vou concordar que outros possam magoá-lo. Embora eu vou respeitar a individualidade dele quando ele tiver os problemas pessoais dele, né? Mas eu vou respeitá-lo. Mas eu vou protegê-lo de tudo que possa ferir-lo. Sim. A esposa deve fazer isso pelo marido. A esposa deve fazer isso pelo marido. Deve protegê-lo. Então, quando a gente fala de respeito mútuo, a gente fala de proteção emocional e espiritual. Quando eu respeito o meu marido, eu não vou dizer uma palavra que possa magoá-lo para que ele seja protegido. Eu não vou querer humilhar o meu esposo com as palavras, né? Isso é respeito. E isso é consagração. Ferir, desrespeitar, isso mesmo. Quando eu estou me consagrando, e isso é algo espiritual também, porque se eu me consagro ao Senhor e eu me dedico a Deus, então eu vou praticar aquilo que Deus quer que eu faça, então nesse momento eu também estou me consagrando ao meu marido. Sim. Porque eu o respeito. E tem uma coisa importante, creio. Quando, tanto a mulher crente quanto a mulher descrente, quando ela pensa em submissão, ela vai pensar em respeito mútuo e em consagração. Sabe por quê? Sim. Ela só consegue obedecer o marido se ela se consagrar ao Senhor, orar pelo marido e pedir a Deus que fale com ela através desse marido, ainda que ele seja descrente, porque o Espírito Santo sopra aonde quer. É verdade. Então até a mulher descrente, ela pode pedir ao Senhor em consagração, respeitar a opinião do marido, porque ela confia em Jesus, porque ela se consagrou ao Senhor. E considerar, sem disputas de opinião, com sacrifício mesmo, com amor sacrifical, considerar que Deus vai falar através do marido dela quando ela precisar de uma resposta. Isso é respeito mútuo, porque ao mesmo tempo que ela se respeita, ela respeita o marido e ela consagra-se a Jesus e confia nele. Isso. Porque vem de Deus isso tudo. Não existe como isso existir, toda essa lista que a gente colocou, existir no casamento, se não for em Cristo. Tá? Por isso que o mundo não tem isso. O mundo, ele tem uma capa, um pseudo-sacrifício, uma pseudo-fidelidade, uma pseudo-confiança. É o que você falou no início. É teórico. É teórico. É teórico. Não é de fato. Né? Tá? Mas eu me alegro que a gente tenha tido tempo e oportunidade da gente dissecar um pouco esse assunto. Sim. Da gente colocar aqui, porque muitas vezes eu vejo as mulheres, principalmente do marido descrente, ficar ferida quando se fala em fidelidade, quando se fala em amor mútuo, respeito, porque elas acreditam que não dá pra ser assim. Mas percebam hoje que dá. que existe sim como ser. E que Jesus, ele vai abençoar os esforços honestos, os esforços de fé de uma esposa ou de um marido crente que tem um esposo descrente. Sim. E muito mais aqueles casais que estão juntos no mesmo ideal, lutando. Vamos lembrar que a igreja, que o casamento, a igreja hoje, ela é militante, mas ela ainda não é a triunfante. Então, eu vou transferir. O casamento hoje, ele ainda não é o triunfante. É verdade. Ele é o militante. Por isso que não há formação em casamento. Como a gente leu, exato. Que foi o texto inicial. A gente nunca se forma, nunca se gradua. Nunca. Por isso, porque é uma luta constante. Sim. Então, quando a gente fala assim, a família bem ordenada, o casamento feliz, a gente não está falando que não existam problemas. Exato. É que nós temos uma estratégia divina para que as coisas sejam resolvidas. Apareceu, me constrangeu, me entristeceu, mas eu posso resolver em Cristo Jesus. Eu não vou abandonar por causa de um problema. Sim. Né? E já finalizamos a nossa lista, né? E a gente agora conclui com essa citação de Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, na página 127, que diz assim. E quando eu li essa citação, eu penso, nós, chega um momento da nossa vida em que a gente precisa, às vezes, ouvir Jesus de forma audível, através de conselhos de pessoas sábias e tementes, né? Que, às vezes, a gente fica assim, tão angustiada. Às vezes, a gente não consegue discernir bem. Ou, às vezes, a visão de alguém de fora, uma pessoa discreta, uma pessoa que realmente tenha o Espírito de Cristo, né? Que ela vai ser reservada com a minha situação, com a minha condição. E vai poder me escutar e me dizer uma palavra que Cristo, que Jesus me diria, né? Às vezes, as pessoas, elas sentem necessidade de ouvir isso de alguém. Principalmente as mulheres. Os homens, eles são mais, né? Mais reservados. Mas eu vejo que, em meio a tudo que a gente tem vivido nestes últimos dias, que antecedem a vinda de Cristo, o Senhor, em todas essas dificuldades que a gente tem vivenciado, no matrimônio, no nosso relacionamento conjugal, o Senhor Deus, ele está tentando fazer isso que a gente vai ler agora, com cada esposa, principalmente porque são as esposas que mais verbalizam, mais buscam ajuda, né? Mais buscam conselho. E com os maridos também. Sentimentos de desassossego e de saudade ou solidão. Olha o que o Senhor Deus diz para nós. Estes sentimentos podem ser-vos benéficos. Pode ser bom ter solidão, saudade e desassossego. E o texto continua. Vosso Pai Celeste pretende ensinar-vos a encontrar nele a amizade e o amor e consolação que satisfarão vossas mais ferventes esperanças e desejos. Vossa única segurança e felicidade está em fazer de Cristo o vosso constante conselheiro. Cristo. Podeis ser felizes nele, em Jesus, ainda que não tenhais nenhum outro amigo no vasto mundo. É uma conclusão, né? Que a gente chega de que nós não podemos também depositar no casamento o motivo de todas as nossas felicidades. Exatamente. E realizações. E quando o esposo nos frustrar ou a esposa nos frustrar, o que é que o Senhor espera de nós? Que nós possamos ir até Ele. Ele, em Cristo. Exatamente. E isso é ser movido pelo princípio. Lembra que nós falamos inicialmente que a renúncia, ela não pode ser de princípios? Sim. Então, pode ser que chegue um momento em que você vai se sentir só mesmo no casamento. Pode ser que todos os esforços, que todas as estratégias tenham falhado. E que a decisão do seu cônjuge foi não estar com Cristo. Né? Em algum momento da história desse mundo, essas decisões vão ser feitas de fato. Né? E vai ser necessário que cada pessoa escolha a Cristo individualmente. Sim. E decisões, inegavelmente serão feitas. Uhum. Chegará ao tempo. Sim. Né? Em que tudo já vai ter sido feito. Né? E Jesus vai dizer que está feito. Sim. E é o momento de se apegar ao Criador, a Cristo. Pelo princípio. Sim. Por isso que a gente disse inicialmente. Tudo que é princípio não pode ser negado. Uhum. Não pode ser renunciado. Por motivo nenhum. Mas tudo que você agrega na sua vida como princípio tem que ser defendido por amor. Uhum. Não por violência. Não por partidarismo. Sim. Né? Tem que ser defendido por amor. E à medida que você defende tudo na sua vida por amor, algum motivo da sua fidelidade nunca serão as pessoas. Mas será Cristo. Uhum. Porque se um anjo vive pelo outro em amor, o único objetivo deles é agradar a Deus. Isso. Então, é amor quando eu amo esperando no Senhor. E faço até uma comparação com o relacionamento íntimo matrimonial. Porque quando acontece a relação íntimo em que homem e mulher buscam oferecer prazer um para o outro, existe um prazer individual de cada um. Uhum. Uhum. Busca o seu prazer. Uhum. É individual, embora seja entre os dois. Sim. E é assim na vida espiritual. Uhum. E é assim em todo o contexto do casamento. Uhum. Porque à medida que você se relaciona com o seu marido e busca que ele tenha felicidade. Sim. Você retorna pra você. Com certeza. Esse prazer, essa felicidade. Sim. Então, continua sendo sua. Uhum. É individual. Exato. Tá? E é o que o texto propôs. Isso. Que em algum momento, você vai sentir que a sua fidelidade, ela não está apoiada em nenhuma expectativa humana. Que ainda que caiam os céus, assim que tá lá no caminho a Cristo, né? Uhum. Ainda que caiam os céus, eu vou ter a fidelidade ao Senhor. Uhum. Que as mulheres se lembrem que elas são servas de Deus. Uhum. Que os maridos se lembrem que eles são servos de Deus. Sim. E não um do outro. Uhum. No sentido de que eles devem se renunciar a si mesmos, né? Uhum. A individualidade tem de permanecer. Sim. E eles têm de permanecer servos do Senhor. Sim. Para oferecer de Cristo um ao outro. Sim. Aí faz sentido. Sim. Faz sentido ter um lar em que os dois sejam cristãos. E faz sentido permanecer com um lar em que tenha um cônjuge descrente. Sim. Para a glória do nome de Deus e para a salvação do cônjuge descrente. Do cônjuge, exatamente. É. Célia, muito obrigada por estar aqui junto com a gente, refletindo. Eu agradeço, eu aprendo sempre. É tão bom refletir, é tão bom aprender. Eu também. A gente aprende sempre, né? Sempre. Porque nós paramos agora para meditar em algo que a gente não pensa, a gente não reflete comumente todos os dias. Então, esse parar para conversar e pensar a respeito desses assuntos que eles determinam salvação ou perdição, tudo está relacionado na nossa jornada cristã, não é? Então, nós somos, nós podemos contribuir para a salvação da nossa família. Olha, tanto o marido quanto a esposa. E aí eu te pergunto então, minha irmã. Cada vez que a gente reflete, a gente se torna uma pessoa diferente. Com certeza. Nós duas aqui, conversando, não somos mais as mesmas. Sim. Né? Sim. Porque refletimos e pensamos sobre isso. Eu te faria uma pergunta. Sim. O que você pensa que seja o sentido do casamento? Qual é o sentido do casamento? Olha, Célia. Para mim, o sentido do casamento é mostrar, no caso, casar um para o outro que é possível amar incondicionalmente alguém que é imperfeito, mas que está caminhando junto com você rumo com a perfeição. E essa perfeição, não uma perfeição humana, mas uma perfeição abençoada, dada por Jesus. Então, o casamento, hoje, para mim, ele é uma dádiva de Deus para revelar para mim quem eu realmente sou. Isso eu tenho feito, isso eu tenho feito essa reflexão nos últimos dois anos, principalmente. Quem eu sou de verdade é revelado através do meu relacionamento com meu esposo. Quem ele é de verdade é revelado no relacionamento dele comigo, dentro do nosso lar. E que ninguém sabe, e que ninguém vê, né? E nesse relacionamento em que nós somos revelados um para o outro, e que nem sempre é bom o que se revela ali, nem sempre é bom, nem sempre é agradável, nem sempre está em harmonia com a vontade de Deus. Mas nós olhamos juntos, nós decidimos, juntos, estarmos caminhando até o fim, até que Jesus realize o grande milagre da transformação. Então, o casamento, hoje, para mim, é a oportunidade que Deus me deu, de eu perceber quem eu sou e quem eu posso me tornar por amor a Ele e para a salvação do meu esposo e dos meus filhos. Amém. O casamento, então, é um lançar-se em uma experiência que, de fato, ela vai agregar no outro muito mais do que em mim. Sim. E eu vou permitir uma abnegação para que isso seja real. Sim. Isso não é romântico. Não. Mas é amor. Sim. E eu posso ter isso, mesmo que o meu lar seja conturbado. Sim. Mesmo que o meu lar tenha um crente e um descrente. Uhum. Mesmo que o meu lar tenha crente e crente. Isso. Né? É um caminhar. É um caminhar. Não é um produto, é um processo. E eu não posso dar a desculpa que eu não tenho um lar favorável. Isso. Quem favorece o lar é aquele que tem luz. Sim. É aquele que vê. Olha só. Isso é forte. Se você vê, se você tem luz, se você consegue enxergar, então você pode favorecer o seu lar. Sim. De alguma maneira. Eu não vou ter tudo o que eu quero. Sim. As coisas não vão ser todas do jeito que eu quero. Então, a maior submissão de uma pessoa, de um servo de Deus, é a submissão aos caminhos de Deus na nossa vida. Sim. Né? Então, enquanto eu tô caminhando, eu tô crescendo. Sim. Este é o objetivo de Deus. Sim. O objetivo do casamento. Sim. Né? Amém? Amém. Então, agora conversando, falando agora com as nossas irmãs e irmãos que estão nos assistindo. É o desejo do nosso coração que essas reflexões tenham ajudado, de alguma forma, em algum aspecto, em algum momento da vida de cada um de vocês. Nós temos desejado, como um povo, estar no céu, não é verdade? Esse é o desejo que os seus filhos sejam salvos? Esse é o desejo que o seu esposo ou a sua esposa seja salva? Então, o que nós estamos dispostos a fazer para que isso seja uma realidade ainda aqui na Terra? Então, que Deus abençoe cada lar, cada família, cada cônjuge e que nenhum de nós desista. Nós não podemos desistir, não é, Célia? Não abandonar. Não abandonar de jeito nenhum. O preço pago por mim, por você, pelos nossos esposos e esposas foi alto demais. Então, se a majestade do céu pagou esse preço, como nós não fomos pagar alguma coisa? Né? É digno, é honroso. Nós não podemos abandonar. Né? Amém. Você pode orar por nós, Célia? Sim, vamos orar. Vamos orar. Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento. Sabemos que o Senhor tem aqui, conosco, nos informado, nos ajudado. E através desse podcast, dessa conversa, sabemos que muitas esposas e maridos têm também se colocado diante do Senhor agora. Sim, sim. E peço a Ti, querido Jesus, que anime cada coração. Amém. Que fortaleça cada alma em suas lutas e em suas batalhas pessoais. Que fortaleça, Senhor, para que disposições sejam vencidas, que renúncias sejam feitas, que o amor cresça e conduza o lar, e conduza o comportamento de um para com o outro, e conduza as palavras e as reflexões. Que o Senhor seja soberano em cada lar e principalmente em cada um. Que a nossa consciência seja esclarecida em qual é a Tua vontade. Amém. E que o amor cresça. Amém. E que Cristo cresça. Amém. E que nós venhamos a desaparecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. IAG. Juntos avançaremos. Amém. 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 Obrigado.